Agora eu não passo mais ninguém desse jeito, é. Muito bom, muito bom. O senhor, Hugo, eu trouxe ele aqui porque nós começou um negócio junto, já queria falar pro senhor também pra deixar as coisas muito claras. Isso, vamos passar o resumo da estação. Ó o seguinte, nós começou um negócio meu e dele, tá? O nome da empresa é Duas Almas e a gente começou pelo banheiro. E a gente vai ter esse negócio... É, começamos pelo banheiro. E esse negócio vai ser um negócio independente nosso, entendeu? Uma empresa extra aí, nós vai querer fazer hidromel, vamos procurar uma fábrica com os negócios aí. Já queria te contar logo pra tu não achar que nós é traidor. Já vou te falar logo. Mas é embrionário, tá só no projeto, tá só... Não, não, é. Hidromel, hidromel, pô. É o hidromel do templo da purificação, da remoção do líquido e abastecer a sede do demônio de Mongaguá. Isso, isso mesmo. A hidromel é bom, eu gosto de hidromel. Vamos dar um resumo pra ele aqui, Bagó. Fala aquele papo franco pra ele mesmo. Seguinte, seu Hugo, a população tá revoltada. Tanto com você quanto com o Magno lá. A galera tá meio bolada aí. Tão querendo ver o que vai ser, como vai rolar. Eu não sei o que é o relacionamento com as outras pessoas. Eu imagino que seja boa. Não sei o que é a origem do problema, mas... Por que que você tá falando tão perto do seu Hugo? Pode afastar um pouco, não precisa conversar tão perto, né? É, assim tá bom. É. É, é isso aí. Termina, Magó. Eu perdi a linha de raciocínio agora. Fica falando! Para de brigar comigo! Fala aí pra ele. Fala resumido. Tá, resumido. É o seguinte, seu Hugo. Resumido, resumido. Resumido, resumido. Seu Hugo, o seguinte, aí o que acontece? O pessoal não quis trabalhar pra você lá, que deu aquele stress. Você falou assim pra mim, Magó, ajeita pra minha casa. Eu disse, ajeita, seu macho. Aí fui lá, conversei com o rapaziada e o seguinte... Ajeita, você o quê? Lembra que os caras virou as costas pra tu? Você falou assim, ajeita aí, seu máquina. Ajeita a casa aí pra mim. Eu falei, vou ajeitar então pra você. Aí nós chegamos na solução, é o seguinte. Uns queriam treinar, uns queriam ficar. Outro negócio é você botar dinheiro no bolso. E nós tem que dar uma pavora no gordalha. O que que eu pensei, então? Você continua como líder do legal, só fica por baixo dos panos. Eu vou fazer a conexão junto com o Paulo, assim, intermediação, entendeu? Pra passar a guerra acontecer e dar um fim nisso aí que ninguém mais aguenta. Pronto, é isso. E a gente quer botar o patoral. E matar o Magnus. É, isso aí. Matar o Magnus. É, pronto. Matar o Magnus, que eu acho que o que tá incomodando a galera é ter lado pra escolher. É, acabou. Se você monopolizar o teu negócio, acabou a explica, você fortalece a galera. É, é isso. Aumenta os teus funcionários, expande o teu negócio e a metrópole. E aí você faz acontecer. Agora, como tem dois caras, tá dividindo e aí tá dando conflito. Daí o pessoal tá bolado, puto e grosso. É, aí eu queria saber se você me dá a carta branca pra organizar a guerra junto com o Paulo e o Paulo Torá. E se o senhor vai dar o condimento que faltar pra nós poder matar os outros. E aí? Sir, bagual, sir Paulo. Você não quer que nós resolve, nós resolve. A guerra tem que rolar, Hugo. O sangue tem que jorrar. A guerra tá estourando, a guerra tem que rolar. É. Eu já falei pro senhor, o senhor é a única pessoa que eu ainda posso confiar nessa porra. E no pipizão, e no pipizão. No pipizão também. No pipizão, cara. Pipizão. Pipizão. Ui, amigão. É o Paulo Pipizão. É o Paulo Pipizão. Até o momento, vocês dois foram as únicas pessoas que ainda não me traíram. Não viraram as coisas pra mim. E assim que deu todo esse problema, que deu todo esse BO... Ainda podia ter roubado... Ainda podia ter roubado, é. Ainda podia ter roubado um punhado de coisa. Não roubou nada. Os caras que pareciam ser os traíram são os caras que ficam ao teu lado. Então eu digo assim, a personalidade forte, ela pode ser mal interpretada, mas como ela pode ser bem interpretada, porque a gente vai até o fim. Se você estiver afogando, nós vai afogar junto. E o último que sair, apaga a luz. É isso. Nada, nada. Ó, agora é o seguinte. Traição, que é pecado que existe. Traição. Traição. Cardal. Nham, nham, nham. Então, senhor... Consegue fazer isso? Sim, consiga, vai reunir todo mundo amanhã. Só que é o seguinte, eu já quero botar fogo na churrasqueira e já fazer a festa de São João. Eu ia falar pra tu o seguinte. Ligar pro teu irmão agora mesmo e falar pra ele o seguinte. Chega ele, ofende ele. Ofende ele. Ofende ele, chama de tudo quanto teu nome e fala o seguinte. Amanhã, às nove horas, eu tô te esperando na ilha, seu bunda mole. E vem com tudo que eu tô fervendo. Se não vir, eu vou estourar as tuas favelas uma por uma. Nham, nham, nham. Que amanhã vai ter o ataque. Pronto. Pode falar. É isso. Ou ele vai na ilha às nove... Ou ele se organiza e a gente tem uma guerra. Uma guerra. Qual que é a palavra? Uma guerra. Uma batalha. Uma batalha? Democrática ou senão nós tomamos o poder dele? É. Democrática jamais. E aquele cara lá no fundo andando? Aonde? Ah, é gringo. É gringo. Você tem o número dele? Ah, eu sei de cor e salteado, amigão. É o número do gordalha que tu quer? Se eu não me engano é 541-802. Bota fudendo nele. Se não... É uma dúvida, seu. Por que que essa guerra não rolou ainda? Cês... Cês fica de... Cês fica de companheirinho? Alô? Agora fodeu. Magno, seu bosta. Eu espero você amanhã na ilha. Eu vou estourar você. Cê acha que o negócio tá brincadeira? Tá muito decorado, cara. Xinga ele. Fala que cê vai explodir as caminhões. Eu sou um frouxo? Eu sou um frouxo? Amanhã, então, 9 horas. O senhor me espera na ilha. Fala que amanhã é o grande dia. Eu vou acabar com a tua raça. Amanhã é o fim dessa patifaria. Fala que você tá cansado dessa novelinha dele. Fala. Desgraçado. Barriga. Panceta de égua. Eu sou sua putinha. Eu sou sua putinha. Ih, Mané. Putinha, qual é? Chama aí de pança de égua. Eu sou um mentiroso, meu caráter. Parece um delegado ofendendo os outros. Aê, boa. Boa, boa. O que é que você respondeu? Ele só desligou na minha cara. Ele não... Não, liga de novo. Liga de novo. Bota no VivaVoz. Bota no VivaVoz. Eu quero ouvir. Bota no VivaVoz. Não, senão o cara não vai, cara. É. Peraí que eu não salvou. Fala o número de novo, Sobrano. 5482. Fala que nós vai estar esperando ele na ilha de pau duro amanhã. Marca aí. Marca essa guerra. Marcado. Não tem como peidar pra trás. Pergunta pra você vai peidar. Fala que os teus soldados estão tudo avisados já. Amanhã... Amanhã... VivaVoz. Se você não estiver na ilha, eu vou estourar todas as porras da sua favela. Aqui abaixa a bola. Aqui abaixa a bola. VivaVoz. VivaVoz. Perdi pra você o quê, ô desgraçado? Eu vim aqui pra essa cidade. Eu conquistei os meus negócios. Você acha que conquistou alguma coisa? Você acha que você foi embora. Você nem chegou. Você nem chegou. Você nem chegou. Permissão pra entrar. Quê? E aí? O que que foi? O que que deu o resumo aí? Ele falou que se eu for na ilha dele, eu vou ter que pedir permissão pra entrar. Eu vou entrar estourando aquela porra, seu Paulo. Então é isso. Ô, você tem, ó, eu não sei como é que é aí, como é que tá essa diáloga aí, mas você tem até amanhã pra fazer esse cara, esse cara marcar uma guerra com você, cara, que a população tá puta. Se não rolar essa guerra, vai perder o, vai perder você e vai perder o Magno. É, perde os dois, perde os dois. Entendeu? E nós não quer perder você não, cara. Pra mim tá tudo tranquilo, pelo menos. A partir do momento que a gente invadir aquela porra amanhã, seu Paulo. Ó, ô Silvio, eu vou te falar o seguinte. Ou ele vai querer retomar, ou ele já vai tá lá esperando. Ó, eu vou te falar o seguinte. Nós tá fazendo isso aí pelo bem maior, entendeu? Porque nós ficou com o sentimento de não poder ajudar os outros meninos, que eles tão tudo chateados. E também nós não quer te ver pobre, entendeu? Então nós tem que agilizar isso aí. Se não rolar a guerra, você vai cair. É, entendeu? É. E outra, e outra. Se tudo der merda, você dá um jeito de fugir naquela macega lá, filho. Entendeu? Você dá um jeito. Te emburaco que nem tatu. Faz uma cova, sei lá. Te mexe, te mexe. Rebola, ó. Rebola! Rebola, senão o foguete vai entrar. Rebola, rebola. Amanhã, hein. Liga mais pra esse cara aí, xinga ele. Nove horas amanhã. É, nove horas amanhã. Tá combinado, então? Nove horas, hein. Senão você vai perder o cargo, Hugo. É, perdeu o cargo. Eu vou acabar com ele dele, seu Paulo. Ó. Só pra deixar claro. O senhor é meu plano de plano da hora. É nove. Certo. Tchau. Tchau.